Oi galera, tudo bem? Mais uma vez reunidos aqui no Vantos Ensina, hoje iremos trabalhar com você o assunto denominado Triângulo Retângulo. Essa aula vai ser estendida em outros capítulos em função do assunto ser muito extenso. Hoje iremos ter o conteúdo inicial, iremos ter o primeiro contato com esse assunto tão importante. Quando a gente fala em triângulo, a gente tem que entender que nós estamos diante de uma figura geométrica com três lados, com três vértices. E o triângulo retângulo, é um triângulo especificamente que nós vamos trabalhar hoje, ele tem uma característica. A principal característica do triângulo retângulo é a existência de um ângulo reto. Esse ângulo que está em destaque aqui chama-se ângulo reto. Ele vale 90 graus. Os termos de um triângulo são três. Os elementos que constituem um triângulo são três. O lado que fica oposto ao ângulo reto, nós denominamos de hipotenusa. E as outras duas medidas desse triângulo, nós iremos denominá-las de cateto. Dependendo do ângulo que você trabalha, você vai chamar esse cateto de cateto oposto ou de cateto adjacente. Todas as vezes que você encontrar um triângulo com 90 graus, você já vai entender de cara que esse triângulo é um triângulo retângulo. O teorema mais importante do triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. Pitágoras demonstra que quando utilizamos a hipotenusa relacionada aos catetos, existe uma relação matemática que permite nós fazermos uma série de exercícios. Pitágoras traz para nós a seguinte informação. Esse teorema, chamado teorema de Pitágoras, diz o seguinte. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Façamos aqui uma exemplificação. Imaginemos que nós não conhecemos a hipotenusa, temos as medidas dos catetos, hipoteticamente, 5 e 12. Como é que eu poderia encontrar a medida da hipotenusa desconhecida? Aplicando o teorema de Pitágoras, eu faria x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado somado com cateto ao quadrado. x2 igual a 25 mais 12 ao quadrado é 144. O expoente 2 você transforma em uma raiz. 25 mais 144 dá 169. A raiz quadrada positiva de 169 é 13. Ou seja, neste exemplo especificamente, a minha hipotenusa teria 13 centímetros. Isso é a aplicação do teorema de Pitágoras. Um triângulo retângulo possui algumas medidas importantes e algumas relações que são lançadas no próprio triângulo que serão úteis para a resolução de exercícios. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar cada um desses elementos. O nosso amigo A seria quem? O nosso A hipotenusa. As medidas B e C são os meus catetos. A medida H é a altura do triângulo retângulo. E as letras N e M, nós vamos denominá-las de projeções. As projeções do cateto. Recapitulando. Hipotenusa, cateto, cateto, projeções dos catetos e altura. Quais são as relações que eu preciso memorizar? São as seguintes, meus amigos. Uma que a gente já viu agora há pouco. Pitágoras. A2 igual a B2 mais C2. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Quando você trabalhar com altura e hipotenusa, o produto hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Olha só, mais uma relação para você memorizar. Hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto. A altura do triângulo retângulo, H elevado ao quadrado, é o produto das projeções. N vezes N. E as duas últimas relações que você precisa saber. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes altura. Fica assim, C2 igual a N vezes A. E B2 igual a M vezes A. São necessárias? São. Você tem que memorizar. Tem que memorizar. Em algumas atividades, as relações métricas são informadas. Outras não. Então, aqui estão as cinco e nós vamos fazer algumas situações aplicando tanto Pitágoras como as outras relações métricas do triângulo. Façamos alguns exemplos para que você possa se situar. Veja como você pode encontrar a exigência com relação a esse conteúdo. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura com uma escada colocada a 8 metros de sua base ligada ao topo do edifício. Qual o comprimento da escada? Bom, se você visualizar aqui comigo, ele diz que a escada foi colocada a 8 metros de sua base. Então, essa medida aqui é 8 metros. Se nós analisarmos e a escada está aqui, a figura geométrica formada é um triângulo retângulo. Olha aqui o ângulo reto. Então, isso aqui seria cateto. Esse aqui seria cateto. E aqui seria a minha hipotenusa. Eu posso aplicar neste exercício Pitágoras. H2 igual a C2 mais C2. Quem é a minha hipotenusa? O valor da escada, que eu não conheço. Vou chamar de X. Cateto 15 elevado ao quadrado. O outro cateto 8. 8 ao quadrado. X2 igual a 225 mais 64. Eu vou transformar o expoente 2 numa raiz. Quando eu somar 225 com 64, dá 289. E a raiz quadrada de 289 é 17. Ou seja, esta escada possui uma medida de 17 metros. Ok? Façamos mais um exemplo. Dentro do exercício que envolve trigonometria, é importantíssimo você entender quais são os elementos que estão apresentados. Aqui, por exemplo, não tem desenho. Ele nos dá simplesmente uma informação. Um triângulo retângulo possui catetos com medidas 5 e 12. Determine a altura do referido triângulo. Então, o que eu deveria fazer? Eu vou ilustrar, farei aqui o desenho de um triângulo retângulo, vou marcar a altura. Isso aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto, aqui é a minha hipotenusa. Ele pede que você descubra esta medida. Então, primeiro passo. Eu vou achar a hipotenusa. Para achar a hipotenusa, eu faria A2 igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aqui é o que, Vanks? Aplicação do Teorema de Pitágoras. A2 igual a 25 mais 144. A, que é a minha hipotenusa, vai ser a raiz quadrada de 169. O meu A vale 13. Isso aqui, meus amigos, é a minha hipotenusa. Mas eu não quero hipotenusa, eu quero a altura do triângulo. Lembrando qual é a relação matemática que a gente acabou de ver agora. Produto da hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro. É como se isso aqui fosse um cateto e esse aqui o outro cateto. Façamos, então, 13 vezes a altura seria igual a 5 vezes 12. 13H igual a 60. O que você vai concluir que a altura é uma fração 60 sobre 13. Neste exercício, eu primeiro calculei a hipotenusa para eu poder achar a altura do triângulo retângulo. Ok? Façamos mais um exercício. Então, para que eu possa fazer alguns exercícios de trigonometria, eu necessito conhecer a função seno, cosseno e tangente. Função seno, no triângulo retângulo, função seno é dividir o cateto oposto pela hipotenusa. A função cosseno é dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. E a função tangente é dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vanks, o que significa cateto oposto? Do outro lado. Cateto adjacente, vizinho. Dê uma olhada nesse desenho, por favor. Aqui está o ângulo. Ele tem uma medida de 10 quilômetros ao seu lado. Então, isso aqui é o cateto adjacente. E aqui, a medida que fica à frente do ângulo reto é a hipotenusa. Como vou descobrir essa medida? Função trigonométrica que tem cateto adjacente e hipotenusa é a função cosseno. Então, você faria cosseno de o ângulo que tem aqui, 60 graus, igual a cateto adjacente, dividido por hipotenusa. O cosseno de 60, meus amigos, o cosseno de 60 vale meio. Tabelinho que eu falei para você. O cateto adjacente vale 10 e a hipotenusa que eu não conheço, ele chamou de D. Proporção, multiplique os extremos, D igual a 2 vezes 10, 20. 20 quilômetros seria essa medida que ele pede para você. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. E cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente. Lembre-se de fazer uso dessa tabela, ok? Façamos mais um exemplo. Nós temos uma árvore, que nós não conhecemos a medida, e de um local até ela, a distância é de 15 metros. Ele quer descobrir essa medida sabendo que o ângulo de observação é de 45 graus. Façamos, então, o entendimento do exercício. Venha comigo. Olhando para esse desenho, a medida que está à frente do ângulo, a altura dessa árvore é o seu cateto oposto. E quem está aqui ao lado é cateto adjacente. A função trigonométrica que utiliza-se para cateto oposto e cateto adjacente é a função tangente. Tangente de 45 graus, quando você observar lá na tabela, vale 1. O cateto oposto é a altura da árvore que você quer. E o cateto adjacente vale 15. Você passa o 15 multiplicando a altura da árvore, 15 vezes 1, 15 metros. Todas as vezes que você for trabalhar com um triângulo retângulo, identifique quem é seno, cosseno e tangente através das medidas. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Esse assunto é muito importante. Nós iremos ter a oportunidade de fazer outras questões envolvendo o triângulo retângulo. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto